Olá meus queridos seguidores! Bem-vindo ao nosso canal! Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Porque SLA Terclu está infeliz, explicou a famosa revista. SLA Terclu revelou um detalhe sobre SLA Terclu que falou muito com a foto que ela compartilhou hoje, esse nome famoso. Aqui está aquele detalhe que muitos já perceberam. Estamos aqui com as últimas notícias sobre SLA Terclu e Alil Ibrahim Sayan. Alil Ibrahim Sayan acelerou seu trabalho em sua nova série. Enquanto isso, a foto infeliz e triste de SLA Terclu, que prestou, chamou a atenção. A revista Saran compartilhou esta foto dizendo que SLA Terclu está triste novamente. É SLA Terclu quem desenha uma imagem humana infeliz. Não acho que a relação entre SLA Terclu e a LP Navrush seja feliz. Eles sempre ficavam infelizes nas férias juntos. Há uma parede entre eles e isso parece muito claro. Este relacionamento não foi uma sorte para SLA Terclu. É fato que alguns relacionamentos não são propícios para as pessoas e é óbvio que seu relacionamento com Alil Ibrahim Sayan é propício para SLA Terclu. Vamos ver se essa sorte vai continuar em seu relacionamento com a LP Navrush. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Adeus!